Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Para mim é uma honra e satisfação Estar aqui sempre trabalhando E recebendo mensagens maravilhosas Quero agradecer a vocês também Que mandam essas mensagens para mim Um forte abraço para todos vocês Que Deus abençoe vocês grandemente Então vamos para mais um passo a passo Nesse último passo a passo que eu fiz Me pediram para fazer um budinha carregando um vaso Então vamos tentar fazer Vamos precisar de isopor Arame Por enquanto Pessoal e vocês também Aproveita e se inscreve no canal Ativem o sininho para notificações Para vocês serem avisados para outros vídeos Compartilhe também com os amigos de vocês Para ajudar O nosso canal A crescer E só assim vocês estão me ajudando também Que eu vou poder comprar Material para estar fazendo Outro passo a passo que viram Tá bom? Então a gente desenha mais ou menos assim Cabeça e o corpinho E vamos agora só Cortar Fica assim Aí um pedaço de arame Galvanizado Nós vamos só Colocar aqui Vamos desenvolver isso aqui Tudo para o canal Com a garrafa pet dessa daqui Ou qualquer um que vocês estejam em casa Tenham em casa Vamos dar só um pique aqui A gente vai cortar Isso aqui vai ser o vaso Tá bom? Ó pessoal A massa é Uma medida de cimento peneirado Para uma medida de areia fina Peneirada Aí a gente vai misturar isso aqui Tudo e fazer a massa de modelar Mas a receita dessa massa aqui Eu vou deixar na descrição desse vídeo E no card também E no card também E no card também Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto